Sério, eu acho que eu sou a única youtuber que não tem um vídeo contando 50 fatos sobre mim. Vamos acabar com isso hoje. Bora lá, ouvinte? Não tem nada que muito seguir numa ordem, porque eu não sou organizada. Acho que esse já é o primeiro fato, gente. Não sou organizada. Eu amo, amo, amo baleia. Gente, amo baleia. Sou doida pra ver o baleia pessoalmente, ainda não vi, mas eu amo baleia. Qualquer coisa de baleia, eu amo. Meu herói preferido é o Hulk. Meu filme preferido da vida, gente, é Diário da Princesa. Eu sei as falas. Eu já tive muitos bichinhos de estimação, muitos. A Rebeca tá comigo tem 3 anos, mas eu já tive gato, cachorro, hamster, peixe, coelho. Já tive cabelo de tudo quanto é cor, gente. O ruivo agora é só mais uma das coisas que eu já tive. Já tive cinza, loiro, preto, vermelho, rosa. Quando eu tinha 8 mil inscritos, eu larguei meu emprego pra viver de blog. Ganhava alguma coisa, não. Doida, sim, mas... Eu já tive várias lojinhas online de roupas, de acessórios. Aí eu customizei, era uma lojinha que virou meu blog. Eu nunca viajei pra fora do país, nunca. Gente, eu amo São Paulo, eu moraria lá fácil. Falando em morar, eu moro aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu adoro misturar comida doce com salgado. Sabe, se eu misturo assim que dá certo, eu sempre acho que dá certo, eu gosto. Eu sou viciada em doces criança. Bala, pirulite, chiclete, algodão doce. Amo essas coisas. Eu amo batata frita. Amo. Eu tenho muito ciúme das minhas coisas, de tudo, assim, de namorado, de amiga. Eu sou ciúmea também, abriu mesmo. Quando eu sou amiga, eu sou amiga de verdade, daquelas que... Quando você precisa, eu tô lá e já me ferrei por causa disso também, mas... Sabe, duas coisas que me irritam? Egoísmo e hipocrisia. Puxa isso de customizar da minha mãe, gente. Minha mãe customiza tudo, tudo. Ela bota adesivo, ela pega um potinho, bota nisso, tudo. Eu tenho o jeito todo do meu pai, sou muito parecida com ele, assim, do jeito de ser, sabe? Eu gosto de tudo quanto é fruta, mas abacate, gente, não consigo. Gente, eu tenho pavor de tubarão. Já deixei de entrar em praia porque eu sismei que ali poderia ter tubarão. Pavor. Eu sou péssima em geografia. Péssima. Se você me perguntar onde fica o tal estado, eu não sei se responder. Se é no norte, se é no sul, se é no nordeste. Péssima. Eu tenho uma mania, gente, que eu só consigo dirigir descalça. Só descalça. Não consigo de chinelo, de sandáculo. Só descalça. Eu amo escarpão, gente. Amo. Tenho uma mini coleçãozinha. Eu já tive uma coleção maior, mas hoje eu tenho o Guizinho, meu tipo de sapato preferido. Eu tenho a mania de tomar banho chupando bala. Não é toda vez que eu dou um banho, mas sempre que eu tenho uma bala disponível, eu pego na hora de tomar banho. Doida, né? Eu sou muito esquecida, gente. Muito. Mas é num nível que eu tô falando e eu esqueço o que eu tô falando. Nesse nível mesmo. Eu sou chorona, gente. Eu acho que nem chorona, é dramática, sabe? Eu gosto de fazer um draminha. Caralho. Gente, eu namoro há 5 anos e é o primeiro namorado que dura mais de 3 meses. É o Daniel. Ah, eu tenho 25 anos. Não contei, né? Tenho 25. Eu faço aniversário dia 10 de janeiro, então eu sou capricórnio. Meu nome completo é Amanda Tavares Morbeck. Não sou parente da Bruna Tavares, não. Talvez distante, sim. Gente, adoro batom vermelho. Adoro. Acho que é a minha culpa preferida de batom. Ah, eu não tenho um estilo assim definido, sabe? Ah, eu sou desfajada. Ah, eu gosto de um estilo mais, assim, gótico. Não, gente. O que me der vontade de vestir, eu tô vestindo. Um dia eu tô afim de usar saltão, outro dia tênis, outro dia salve. Sou dessas. Eu amo esmalte azul. Acho que é a cor de esmalte que eu mais tenho. Já fiz um vídeo contando sobre isso também. Amo comida japonesa. Acho que é a minha comida preferida do momento. Gente, primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa de qualquer lugar e tirar brinco, pulseira, anel, qualquer coisa. Porque eu não gosto de ficar com nada, me irritar. Não é possível. Quando eu não tiro na festa, principalmente anel. Já estourei limite de sete cartões de crédito numa vez. Numa fase consumista da minha vida. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo contando sobre isso. Foi tenso. Eu não sou pontual. Não consigo chegar no horário de jeito nenhum. Quem me conhece já marca as coisas comigo assim, ó. Amanda, vai começar uma vió. Não, mano. Vai começar oito e meia, tá? Eu sou bem eclética, assim. Eu gosto de fã, gosto de sertanejo, gosto de pop, MPB. Eu não tenho um estilo assim definido de música, não. Eu acho que eu não tenho estilo definido de nada na minha vida. Eu sou tudo assim, ah, gosto de tudo. Sei lá. Eu já tive um pince no umbigo. Quando eu fiz 18 anos, eu fui e coloquei. Eu achava muito legal. Eu tirei. Tenho furinho até hoje, mas eu tirei. Ah, e eu tenho uma tatuagem. Fica bem aqui no... Como é que se fala? Aqui na cintura, assim, do ladinho. Tem um vídeo aqui falando sobre minha tatuagem. Eu já fui assaltada duas vezes. E uma terceira foi uma tentativa de assalto, mas eu enfrentei que era uma mulher cheia de escarada. Eu amo frases de incentivo, gente. Na minha parede de quadro tem umas frases, assim, legais. Na minha agenda, cada página tem uma frase. Tem colado na minha parede. Tudo assim. Eu adoro frases de incentivo, sabe? Aquelas frases que dão ânimo no dia. Eu adoro andar de long. Gente, é tipo um skate, mas é maiorzão assim, sabe? Com as rodas maiores. Eu adoro andar. Eu não gosto de assistir filme de terror. Acho que eu já assisti na minha vida todos os três, porque provavelmente eu fui obrigada, mas... Não rola pra mim. Eu amo cantar, gente. Não tenho voz, mas eu canto. Canto o dia inteiro. Eu canto quando venho pra cá gravar, canto quando eu tô em casa, quando eu acordo. Já fiquei um ano sem falar com o meu irmão, gente. Ficar de briga, de bobeira. Mas hoje a gente se fala, se dá bem. Eu nunca consegui fazer dieta por mais três dias seguidos, assim. Nunca, nunca, nunca consegui. Gente, queria, mas... Gente, eu durmo muito cedo. E eu durmo real, tipo... Pode estar o barulho que for. Bateu a hora, tipo cinderela. Minha noite acaba em canto, eu durmo. Falando em sono, gente, eu sou sonâmbula, assim. Eu acordo, ando, falo, converso. Toda noite. Sei, não tem nada que fazer à noite, não conversar, né? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conte aqui nos comentários se vocês têm algum fato em comum comigo, que eu tô curiosa pra saber. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, que é grátis, tá, amiga? Se inscreve aqui, é grátis. Minhas redes sociais estão aqui na tela. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Bye!